Este é o Direto da Sessão de 26 de setembro, hoje conversando com o vereador Palinha, que vai falar de alguns requerimentos que apresentou esta noite. Vamos começar falando então de mobilidade urbana, de trânsito, de melhorias nas vias públicas, porque você tem dois pedidos nesse sentido. Começando então com um semáforo em um cruzamento da Vila Maria. Está precisando? Pode ajudar o trânsito lá por lá? Na verdade, boa noite cá. É um ponto extremamente complicado lá, um cruzamento da Conde Serra Negra. A gente sabe que houve muitas melhorias lá, mas esse ponto específico é um ponto de transição, onde as pessoas atravessam praticamente a Vila Maria para chegar no bairro que vem depois. Então, foi o Pedro Osvé da região, a gente conversou esses dias atrás com o secretário de trânsito aqui da cidade e a gente detectou que naquele local não há outra solução que não seja um semáforo. Inclusive, o secretário viu com bons olhos isso e a gente se propôs a fazer esse requerimento para ajudar a população de lá e todos aqueles que utilizam dessa via. O segundo requerimento nesse sentido, que talvez tenha chego de munícipes também, diversos vereadores assinaram, é a construção de bolsão de estacionamento próximo a uma creche que ainda está sendo construída também na Rua dos Costas. Então, vai ajudar também aquela região que promete ter uma maior circulação de pessoas? Lá também é outro ponto complicado. A gente tem a escola próxima, a gente tem a creche que está sendo construída e a gente tem também um posto de saúde. E tem um terreno da prefeitura, um grande terreno da prefeitura, que inclusive já foi muita coisa e não foi nada até hoje. Então, a gente vai acreditar que aquele espaço pode ser utilizado para isso, até para que ônibus possam estacionar, porque assim, quando a creche entrar em funcionamento, o fluxo vai praticamente dobrar. Então, já tem a escola, como eu falei, e o posto de saúde. Então, ali a gente consegue fazer um bolsão. Acho que o espaço é bacana, não está sendo utilizado. Se fazer um trabalho de urbanismo bacana lá, acho que dá para deixar um lugar bem legal e até acolhedor para a população. Então, dois pedidos em relação a essas melhorias. Agora a gente muda de assunto, fala um pouco de educação. Porque você pede informações sobre eleições e composições dos grêmios estudantis. Então, qual o motivo desse pedido, de saber essas informações e também, agora compartilhando, como que você vê a importância desses grêmios estudantis, já que você quer saber mais sobre o assunto? Eu sou de um tempo em que se havia muito, né? Eu participei de grêmio estudantil. A gente tem uma ideia de que grêmio estudantil é só para jogar bola, etc. Mas não, tem uma importância fundamental. E essa ideia do requerimento partiu de uma visita que a gente recebeu essa semana de alunos do Armando Salles. Eles têm um grêmio estudantil lá e eu percebi que, assim, eles são pessoas mais politizadas, são jovens mais politizadas, eram jovens de 14 até 18 anos, que eram um pouco mais velhos. E eu percebo a importância do grêmio, né? Não é para político partidário, nada disso, mas para inserir sim, né? Eu lembro que na minha época a gente tinha educação moral e cívica, a gente tinha o SPB e quem trouxe eles foi um professor de sociologia. Já tinha introduzido para eles o mundo da política, a importância dos três poderes. Foi uma conversa muito, muito, assim, enriquecedora, tanto para a gente, vereador, quanto para eles, eu tenho certeza. E daí, a partir daí, assim, a gente precisa motivar, incentivar a criação de mais grêmios. Então, assim, primeiro é um questionamento, quantos existem, né? E os que não existem, como é que a gente pode fazer para inserir já? Porque eu acho que daí, sim, a gente pode pensar num parlamento jovem, a gente consegue se aproximar das escolas através dos grêmios, assim como as associações de bairro. Não dá para se aproximar pontualmente, um por um. Então, com o grêmio formado, a gente consegue criar esse elo com eles. Acho que a Câmara vai ter muito a ganhar também com isso, né? Poder falar de política com jovens que sabem do que se trata a política efetivamente. Tem que ser o primeiro passo para depois pensar em outras coisas mais efetivas. Primeiro é a informação, né? Exato. A informação é fundamental e a gente tem acompanhado isso, né? Estamos numa reta final aí de uma eleição que promete muito, né? E a gente percebeu na conversa com eles que eles têm noção das coisas, né? E é fundamental. E acho que dentro da escola é um lugar para isso, sim. Falar de política e mostrar política como algo importante. Política com P maiúsculo, política como ação de modificação. Não é uma política partidária, é outra história, isso eles vão se engajar no futuro. Mas é a política como ferramenta de transformação. E para terminar a nossa conversa, semana passada teve uma audiência pública aqui na Câmara sobre... Era no Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E dessa audiência, acho que esse foi o requerimento principal que saiu. Vários vereadores assinaram, inclusive você, pedindo que ocorra um seminário, um evento, para debater a política pública de inclusão, porque, pelo jeito, também foi muito enriquecido. Agradecedor essa audiência, precisou de mais, vocês estão querendo mais, é isso? É isso, né? Tem mais demandas, mas a gente analisou, sim, de todas as demandas que foram colocadas na audiência pública, talvez a que vá trazer mais contribuição para que esse assunto continue a dar o que falar e que a gente possa realmente trazer para dentro da Câmara efetivamente, seja um seminário. Falou-se de uma conferência, mas aí explicou que uma conferência tem que vir de cima para baixo. E um seminário a gente pode, a gente pode sediar aqui em Botucatu, a gente pode sentar com essas entidades, com aqueles que trabalham efetivamente com pessoas com deficiência, e acho que a gente pode caminhar bastante. Eu tenho uma menina dos olhos que são as ODSs, né? Eu vou continuar falando delas pelos próximos dois anos e pouquinho ainda, e uma delas, isso se enquadra dentro delas. Só para explicar, os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Isso, os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Falo de inclusão, falo de saúde, e a gente acredita que o primeiro passo, assim como também os grêmios, talvez o primeiro passo para a gente poder caminhar efetivamente seja esse seminário para discutir mais amplamente esse assunto que é tão importante, né? Tem muita gente escondida e a gente não sabe onde eles estão. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Esse foi o vereador Palinha para o Direto da Sessão. Tchau, tchau.